São João São João, acorda meu São João Fala aí com Santo Antônio Que outro amor não quero não São João, São João Oh São João Eu pedi a Santo Antônio Pra fazer meu bem voltar E o santo casamenteiro Sem saber seu paradeiro Mandou outro em seu lugar Oh São João Acorda meu São João Fala aí com Santo Antônio Que outro amor não quero não Hoje eu não pulo fogueira Hoje eu não solto balão Nem vou fazer brincadeira Na beira do ribeirão Se Santo Antônio tivesse Seu bem também que nem eu Ouvindo a minha prece Não dava o bolo que deu Oh João não esquece Manda pra mim o que é meu Essa noite eu não vou dormir Ai de mim São João tem dor Só meu bem que me faz sorrir Só ele, ele só São João E essa noite eu não vou dormir Ai de mim São João tem dor Só meu bem que me faz sorrir Só ele, ele só São João São João Oh São João Eu pedi a Santo Antônio Pra fazer meu bem voltar E o santo casamenteiro Sem saber seu paradeiro Mandou outro em seu lugar Oh São João Acorda meu São João Fala aí com São João Fala aí com Santo Antônio Que outro amor não quero não Hoje eu não pulo fogueira Hoje eu não solto balão Nem vou fazer brincadeira Na beira do ribeirão Se Santo Antônio tivesse Seu bem também que nem eu Ouvindo a minha prece Não dava o bolo que deu Oh João não esquece Manda pra mim o que é meu Essa noite eu não vou dormir Ai de mim São João tem dor Só meu bem que me faz sorrir Só ele, ele só Essa noite eu não vou dormir Ai de mim São João tem dor Só meu bem que me faz sorrir Só ele, ele só Essa noite eu não vou dormir Ai de mim São João tem dor Só meu bem que me faz sorrir, só ele, ele só Essa noite eu não vou dormir, ai de mim São João tem dó Só meu bem que me faz sorrir, só ele, ele só São João, oh São João Obrigado